Eu não pedi pra nascer Eu não nasci pra perder Nem vou sobrar de vítima Das circunstâncias Eu tô plugado na vida Eu tô curando a ferida Às vezes eu me sinto Uma mola encolhida Ei! Na-na-na-na... Você é bem como eu Conhece o que é ser assim Só que dessa história Ninguém sabe o fim Você não leva pra casa E só traz o que quer Eu sou teu homem Você é minha mulher E a gente vive junto E a gente se dá bem Não desejamos mal A quase ninguém E a gente vai a lutar E conhece a dor Consideramos justa Toda forma de amor Eu não pedi pra nascer Eu não nasci pra perder Nem vou sobrar de vítimas Das circunstâncias Você não leva pra casa E só traz o que quer Eu sou teu homem Você é minha mulher E a gente vive junto E a gente se dá bem E a gente se dá bem Não desejamos mal A quase ninguém E a gente vai a lutar E conhece a dor Consideramos justa Toda forma de amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh